Dia de nuvens no céu, trânsito adolando o chão Preso numa rua cheia, a concha fugindo do som Já a beira de sumir, afundo na maré que vem O motorista me sorri, I.G. Viver por as as simples, um dia pra ser feliz Tirando um tempo só pra mão, e a cansa que pede piso Movendo um fim feito branco, e as nuvens a passar No céu flutuar As coisas não vão se encaixar, se você se cobrar demais Te ensina sem enganar, que assim, que é tão Então quando hai coisa pra dar, e cedo este ver pra um triste Lembre o que lhe disse Viver por as as simples, um dia pra ser feliz Tirando um tempo só pra mão, e a cansa que pede piso Movendo um fim preto branco, e as nuvens a passar Eu não vou ser flutuar Melire por as suas minhas Melire por as suas minhas E talvez você ainda não tivesse que Share Melire por as suas minhas É a cansa que você se encaixar, me a fan ком Melire por as suas minhas Melire por as suas minhas É isso sempre, um dia pra ser feliz Um dia num tempo se afirmou É que eu sou o que farei, bis Vem de um fim preto e branco E as nuvens a passei Ah, o céu flutuou Eu falo, eu falo, tu não me entende Como um eco que se evapora Em um fim, sem retorno Tu me laisses enviar Clos e perche Dans o vidro de esta eternidade Eu pleure, eu crio, eu boi Mas, eu olho, eu olho Eu olho, eu olho, eu olho Eu olho, eu olho, eu olho, eu olho Eu olho, eu olho, eu olho, eu olho Tu me vozes, tu me vozes, tu me vozes Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Legenda Adriana Zanotto